Música Está no ar mais um programa questão de direito Programa questão de direito É um programa idealizado pelo curso de direito da Univale Em parceria com a TV Univale Em que nós buscamos aqui durante as nossas discussões Durante a apresentação dos temas Trabalhar e aliar A pesquisa, a extensão O programa questão de direito Ele tem um cunho científico No qual nós envolvemos Todo o meio acadêmico Do curso de direito Na participação e na elaboração Dos temas desse programa Hoje nós estamos dando sequência Ao nosso tema global Que é política e sociedade Nós trabalhamos no primeiro programa Você pode nos assistir A questão do que seria política Depois nós trabalhamos o voto E agora nós chegamos no momento Em que nós vamos trabalhar O tema reforma política E nós vamos discutir aqui De forma acadêmica De um jeito bem informal De uma forma bem popular Para que você que está em casa E possa entender E se posicionar também Com relação a esse tema Eu tenho aqui Eu tenho aqui como convidado A minha esquerda Rodrigo Fabiano Ele é diretor-geral Da Câmara Municipal Aqui de Governador Valadares E nós temos aqui Do meu lado direito A acadêmica do nosso curso de direito A Verônica Ela é do quarto período Do direito Aqui da Univale Pessoal Dentro desse tema Reforma política Nós temos ouvido aí No meio acadêmico Durante as nossas conversas Durante as nossas andanças Aí pela nossa cidade Inclusive nós acabamos De sair de um pleito presidencial Em que eu acredito Que o senso de política Do cidadão brasileiro Ele foi resgatado Nós tivemos uma política Eu diria que até bonita Do ponto de vista social Em que toda a sociedade Se envolveu Todas as classes sociais Se envolveram Se posicionando Em benefício de um candidato Ou outro Mas enfim Se posicionaram E a nossa intenção aqui É trazer para você Essa ciência Para que você possa Se posicionar também A reforma política Ela é um anseio Da nossa população Ela é um anseio Da nossa sociedade Mas a reforma política Ela não é tão fácil De se fazer A reforma política Além de uma mobilização social A gente precisa também De uma mobilização política E é isso exatamente Que nós vamos discutir aqui E eu queria começar Com o Rodrigo Rodrigo Eu queria que você falasse Um pouquinho para nós O que você entende Que seria a reforma política Ou por qual processo Essa reforma política Teria que passar Bom Primeiro gostaria de agradecer O convite Que foi feito De estarmos aqui Tratando deste assunto Agradecer também A participação Dos estudantes Da Verônica Que é Do curso de direito E veja bem Uma coisa que você falou Importante Já sobre a reforma política É um anseio Da sociedade Brasileira Isso foi demonstrado Até mesmo De pesquisas recentes Que foram feitas Demonstrou que Mais de 90% Da população Hoje no Brasil Espera Uma reforma política Mas muito bem O que é Essa reforma política? Talvez muitas pessoas Que responderam Que estão insatisfeitas E querem uma reforma política Na verdade Elas manifestaram Uma insatisfação Com o atual sistema Ou talvez Nem com o atual sistema Mas com o atual Com os atuais representantes Talvez seja uma indignação Até com as instituições Também Porque quando você fala Em reforma política Você tem que falar Qual aspecto Que eu quero mudar? O que eu quero reformar? Porque em política Tratando-se de instituição Em política Tratando-se de tomada De poder Correto? De aquisição de poder O que eu vou mudar? Por exemplo Voto é algo que pode Estar dentro da esfera E da reforma política Sistema De eleição Proporcional Distrital É outro aspecto Também Financiamento de campanha Correto? O sistema partidário De um modo geral Quantidade de representantes Forma de representação Por exemplo Senado Câmara dos Deputados Papel do Senado Papel da Câmara Papel das Casas Legislativas Desde a Câmara Municipal No município Até a Assembleia Legislativa Até chegar Na União Então Tem vários aspectos Várias abordagens Que podem ser feitas Dentro do campo Chamado Reforma Política Então a gente tem que definir Qual aspecto A pesquisa É clara A população É clara A população Não está satisfeita Com o que aí está Mas O que necessariamente A população Tem De maior O que a população No caso Se sente mais contrariada Com o que? Com qual aspecto? Isso tem que deixar bem claro Porque senão Vira uma insatisfação Global Uma insatisfação Pela situação Que está aí A gente tem uma sociedade Onde tem problemas De violência Problemas de ordenação urbana De organização urbana Problemas no meio rural Então talvez esse acúmulo De anseios De necessidade Leva a pessoa a responder Ah, eu não estou satisfeito Eu acho que é importante Ter uma reforma política Tá, mas Nenhum sentido Qual é o aspecto Que você acha Mais importante De se trabalhar A respeito disso O que que precisa mudar? Aí a coisa Que torna-se Mais específica Então eu acho Que a reforma política É nesse sentido aí Porque ela envolve tudo isso Sistema partidário Sistema eleitoral Correto? Sistema de representação Papel das instituições Então envolve um pouquinho De cada um desses setores aí Isso tudo é Dependendo do que você for Mudar ou reformar Isso tem a ver com a chamada Reforma política mais global É interessante essa colocação Que você fez, Rodrigo Do ponto de vista também Da análise da palavra reforma Porque quando a gente Pensa em uma reforma A gente pensa em consertar Algo que de fato Não está bom No nosso entendimento Então a gente percebe Que a reforma política Ela passa por um processo Social a princípio Porque a nossa Constituição federal Ela diz que o poder Emana do povo Que o exerce Por meio de seus representantes Então esse anseio Ele precisa vir Da população Ele precisa vir Do povo Só que tem um porém Os políticos Precisam compreender Também Esse fato E aí Verônica Você Do ponto de vista De uma acadêmica Do curso de direito Como é que você se posiciona Com relação a isso O povo quer Mas será que os políticos Querem Primeiro eu gostaria De cumprimentar Professor Douglas E agradecer mais uma vez Pelo convite Cumprimentar o Rodrigo Diretor da Câmara Municipal De Valadares Os nobres colegas Acadêmicos do curso de direito Cumprimentar Meu colega De sala Felipe Silveira Que era o convidado Originalmente Para estar aqui hoje Discutindo esse tema Importante E relevante Para o aprimoramento Da democracia brasileira E por razões De trabalho Não pôde estar aqui E me deu essa grata Satisfação De poder representar A ele E os demais acadêmicos Do curso de direito Da Unival Pois bem O Rodrigo foi muito feliz Nas colocações dele Quanto que A sociedade Manifesta Um desejo Profundo De reformar O sistema Político Brasileiro Uma insatisfação Com as instituições Revelado Através Das Pesquisas De opiniões Públicas Mas também Muito revelado Na primavera De junho Do ano passado Quando uma parcela Significativa Da sociedade Brasileira Foi às ruas Demonstrando Uma insatisfação Geral Com o sistema Político Com as instituições Foi uma crítica Não simplesmente A um determinado Governo Ou a um determinado Corrente de pensamento Político Mas uma crítica Generalizada A classe política Em geral E eu acho Que é em razão Disso Que os políticos Têm caído Num profundo Descrédito No meu entendimento O que tem Provocado Isso Com ênfase Maior É o Número de escândalos De corrupção Que tem vindo A público E esses escândalos Eles são Um vício Um vício Do próprio sistema O sistema eleitoral Nosso Ele é viciado Ao ponto De permitir A corrupção E de permitir Essa falência De representatividade Que a sociedade Sente Bem Tendo a sociedade A consciência De que a reforma Política É necessária Eu acho Que ainda falta Dar um passo Adiante Que é no sentido De amadurecer Os pontos Em que a sociedade Deseja mudar Para mim Isso ainda não parece Claro Nós temos com clareza De que a reforma É necessária E até as forças Políticas Que não demonstram O interesse De fazê-la Mas já reconhecem De que ela é necessária E oportuna Ela deve ser feita agora Para que a gente Consiga encontrar Uma pauta Que seja possível Que seja viável Para discutir É preciso que a sociedade Amadureça mais Esse debate E diga com muita clareza O que é que se pretende mudar Há uma série de propostas Que são lançadas Essas propostas Não encontram Consenso Na classe política Também não há Consenso na sociedade Esse consenso É possível pelo debate E esse programa Traz uma oportunidade Singular Para promover O debate Para excitar Essas discussões Na sociedade De governador Valadares Mais relevante Também Quanto As propostas O que se deve discutir É os meios Os caminhos Pelos quais Se faz a reforma E esse também É um eixo De grande polêmica Porque Enquanto A presidenta Dilma Coloca A reforma Como a principal Diretriz Do seu novo mandato E requer Um plebiscito Para conclamar A sociedade A participar Constituindo Uma constituinte Exclusiva Para tratar Da reforma Sem a participação Do congresso nacional O congresso Reage Vementemente A isso Dizendo Que a legitimidade De fazer a reforma É dele Que quer fazer Por via das emendas A constituição E por outro lado A gente tem aí Uma coalizão De 95 Entidades Da sociedade Civil organizada Capitaneada Pela OAB E pela CNBB Que buscam Promover A reforma Política Através De um projeto De iniciativa Popular Que vai alterar A legislação Ordinária A legislação Eleitoral Vigente Então Eu penso Que há muito Que se discutir Há muito Que se pensar Enquanto É reforma Política Os meios Os caminhos E as propostas Eu acho Que o jogo Está na mesa E é hora Dos atores Sociais Dos agentes Da sociedade Começar a participar Mais enfaticamente Desse processo Muito bem É interessante A gente perceber Você que está aí De casa Também nos assistindo Que eu acredito Que diante disso Que a gente conversou Aqui até agora E diante do que A gente vê Nas ruas Nas ruas Na televisão Nos jornais Nas revistas Há um consenso Social no nosso país Tanto político Quanto de fato Popular Que diz respeito Ao fato de que De fato Precisa mudar De fato A reforma política Precisa acontecer Contudo A gente não verifica Essa mesma Esse mesmo Consenso No que diz respeito A forma de se fazer Essa reforma Porque a gente Tem aí O congresso Querendo fazer De uma forma O poder executivo Querendo fazer De outra forma Nós temos aí Também as entidades De classe Querendo fazer De outra forma Então enquanto a gente Não chegar No senso comum Com relação A como se fazer A reforma A gente nunca Vai alcançar A gente pode Considerar Essa reforma Política Uma utopia Desse ponto de vista Porque seria Dessa forma Algo inalcançável O problema Também passa Por aquela questão Quem fazer E como fazer Dentro desse critério Eu queria Fazer uma pergunta Ou devolver Essa questão Para o Rodrigo Rodrigo Como é que você Vê essa situação Quando de fato A gente percebe Que há um choque Entre a obrigação De fazer Eu diria Dessa forma Porque o povo Clama por isso E a forma De se fazer Bom Independente Dos meios Ou das formas Ou da técnica Como que vai ser Utilizada Mas tem que ficar Bem claro Qual é o anseio Hoje Da população Qual é o motivo De insatisfação Da população Vamos pegar um ponto Por exemplo O sistema Proporcional Hoje De eleição Está aberto Eu falo isso Porque trabalhando No poder legislativo E convivendo Com pessoas De casas Legislativas Tem se discutido Muito hoje Essa crise De representatividade Será que realmente A população Ou a parcela Significativa De todos Os setores Da população Estão representados Por exemplo Na casa legislativa Eu estou falando De casa legislativa Não é porque Eu trabalho Eu tenho uma Vida ali Dedicada a uma Casa legislativa Não É porque a casa Legislativa Ela é onde realmente Deve estar representada A população Eu considero que O verdadeiro Poder Que a constituição Fala Vem por meio Do povo Mas o povo Não tem condições Em muitos casos Talvez na maioria Deles De fazer alguma coisa De forma direta Os meios de participação Direta Que é outro ponto Da reforma Que tem se discutido Na reforma política É isso Mas de causar Uma mudança Provocar uma mudança De forma direta Como que ele faz isso No geral Através de seus representantes Que ele elege Para isso Aí vem a crise Chamada hoje Crise de representatividade Que é o que eu queria Falar sobre isso Será que realmente Todas as parcelas Da população Estão ali Será que o sistema Hoje de voto É onde eu queria chegar Será que o sistema Hoje de voto Permite Que ali Estejam realmente Representada A população Não só a maioria Mas também as minorias Porque o que acontece hoje Você vai votar Para deputado Vamos colocar Você vai votar Para deputado O brasileiro Na maioria A população A maioria esmagadora Da população E as pessoas Até se orgulham Em falar isso Ela vota na pessoa Não é verdade? Vota na pessoa Ah eu voto na pessoa Tá tudo bem Você está votando Na pessoa Tá analisando O currículo Do seu candidato Isso é importante Mas Perceba bem Ele não vai ser eleito Em função do número De votos Que ele tiver Obrigatoriamente Por que? Porque você vota Na pessoa Mas o cálculo Para saber Quantos representantes Daquela agremiação partidária Da qual ele faz parte Vai ter lá no parlamento Né? Esse cálculo aí Não é feito pelos votos Dele em si É feito pelos votos Do partido Então você Muitas vezes Você está votando Em alguém E elegendo o outro Né? Aí muitas vezes A pessoa fala assim Ah eu não vou votar É uma outra É um outro desvio Da coisa Aí eu não vou votar Em fulano Porque ele não vai Ter muito voto E eu vou perder O meu voto Porque quem vai ser eleito Vai ser um outro Ou seja Gera um descrédito Infundado Por que que é infundado? Ué A eleição não aconteceu ainda O voto não foi É É Não vou colocar depositado Na urna né Não foi visualizado Na urna ainda Então Como é que você pode saber? Você não adivinha Mas geralmente Tem influência De pesquisas Eleitorais Influência né De vários fatores Mas a realidade É que isso pode acontecer Você pode ter votado Em alguém Em uma pessoa Para ocupar uma cadeira No parlamento E quando você olhar A lista De eleitos Você vai ver Que foi eleito Alguém que você Não tinha a menor vontade Não tinha o menor desejo Que esse alguém Fizesse parte Ocupasse uma cadeira lá Mas aí se você reparar Ele estava na mesma Coligação Daquele que você votou Ou seja Indiretamente Você votou Naquele Naquele parlamentar E aí vem a crise E você vai pensar assim Poxa vida Eu votei em alguém Que eu não queria Eu elegi alguém Que eu não queria Isso mas isso gente É uma questão De amadurecimento Por exemplo Nas últimas eleições Para vereador Que também é proporcional Eu vi muitas pessoas Falarem assim Ah eu não vou votar No fulano Porque ele está Na coligação De outro Né Do ciclano E eu tenho medo De votar nele E ele ter menos voto Que o outro E o outro ser eleito E eu ter votado Indiretamente no outro Eu achei Um certo Amadurecimento Dessa pessoa Ele fez uma análise Mais ampla Do quadro Ele foi mais Ele fez uma análise Mais profunda Falei Não você está de parabéns Você fez algo que 99,9% Da população Não faz Não tem condições De fazer Que é de analisar O todo Da agremiação Do partido Da coligação Para saber Se realmente Ele está votando Naquela pessoa Se não corre o risco De indiretamente Ele votar em outro Que ele não quer Mas isso é uma questão Do sistema Que a gente tem hoje Aí vem a pergunta Compensa mudar o sistema? É válido mudar o sistema? Grande parte da população Acha que sim Por quê? Porque eu gosto De votar na pessoa Mas como você vai ter Uma casa legislativa Onde você vai ter Por exemplo O Congresso Nacional Se não me engano São 513 517 513 eu acho Deputados Como é que você vai votar Por exemplo Os 513 mais votados Fica injusto Por quê? Porque você não vai ter ali Representada uma minoria Então você pode ter Às vezes um partido Pequeno Mas que tem uma Uma expressão política Tem uma ideologia Tem uma luta Não é? Mas ele é pequeno E ele poderia estar Representado Numa eleição proporcional Mas se for Só as pessoas Mais votadas Você Essa minoria Vai ficar Alijada Essa minoria Ela vai ficar Obstruída Ela não vai ter Participação Está compreendendo? Então isso é uma questão Que a gente tem que pensar Compensa mudar? Ah sim Compensa mudar Mas vamos mudar como? Ah não podemos Desprezar as minorias Então vamos criar Um sistema Que seja ao mesmo tempo Proporcional Ou que seja Vamos dividir A casa legislativa Vamos criar um sistema Majoritário Por um lado Sistema distrital Por outro Criar um outro sistema Que seja proporcional E distrital Aí surgem Várias propostas A minha questão é Hoje a população Tem meios Ela tem instrução suficiente Para opinar Com relação a isso Para ver a validade Disso É uma questão Que a gente tem que pensar É uma questão De amadurecimento Eu acho Porque para mudar Para fazer uma reforma Ótimo Precisamos? Precisamos Eu também considero Que a gente precisa Fazer uma reforma Mas em que sentido? O que nós vamos Trabalhar especificamente Quando a pessoa Às vezes vai lá Vota no plebiscito Por uma reforma política Mas ele não sabe Qual vai ser a reforma Que vai ser feita Ele está votando Para fazer uma reforma Estou colocando Em uma questão Plebiscitária Mas ele sabe Qual é a reforma Que está sendo proposta? Então esse é um problema E outra coisa Ele sabe se realmente É aquela proposta Que ele acha Que ele está votando Ela que vai ser Aquela que vai ser escolhida E se depois No fritar Ali dos ovos Não for aquela Vai ser uma frustração Ainda maior Então que há Insatisfação Há Agora qual o caminho A seguir? Então essa é uma questão Mais polêmica Um pouquinho Muito bem Perfeito Dentro desse contexto De amadurecimento O amadurecimento Ele passa Pelo conhecimento E a nossa proposta Aqui é exatamente essa Para você Que está nos assistindo Para os nossos alunos Trazer esse conhecimento Que vai te conduzir A um amadurecimento Político O programa A questão de direito Volta já já Música 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 Estamos de volta Com o programa A questão de direito Continuando Discutindo O tema global Política e sociedade E mais precisamente No tema de hoje Estamos falando Sobre reforma política No primeiro bloco Nós trabalhamos O que seria Reforma política Falamos um pouco Do anseio Da população Falamos um pouco Sobre o processo Ideológico De como isso aconteceria Agora de fato A gente precisa Realmente se posicionar Com relação A essa reforma Política De fato A gente vai Criar na população O anseio Pela reforma Maior Uma participação Maior Na forma De se fazer Essa reforma De se trocar O modelo político Brasileiro Nós temos Crises De representação Nós temos Pessoas Que são eleitas Que de fato Geraram até A gente viu Nas redes sociais Aquele famoso Não me representa Não sei se você Que está de casa E você lembra disso Nós que estamos aqui A gente lembra disso A gente foi Nas redes sociais A pessoa não concorda Com um posicionamento De determinado político Ele coloca lá Esse político Não me representa Mas espera aí Será que de fato Isso acontece Não Esse político Te representa Sim Talvez não individualmente Mas da forma Como ele Foi eleito Da forma Como a política Foi feita Ele representa sim Todo o povo Brasileiro Então eu queria saber Da Verônica Verônica Como é que você vê Agora no atual Momento político Brasileiro Que nós poderíamos Caminhar de fato Sair do campo Da conversa Sair do campo Da ideologia E ir Para de fato Uma reforma política Como é que você vê isso? Eu só encontro Um caminho Para que a reforma Política Seja realizada Esse caminho É por meio Da mobilização social O senhor Ao iniciar o programa Disse que Essa eleição Que nós acabamos De vivenciar Ele teve Essa participação De diversos atores sociais Mas engajados No processo eleitoral A minha esperança É que essa Essa mobilização Que aconteceu em torno Do processo eleitoral Que Ela é um tanto Quanto relativa Porque Na minha visão Aconteceu em torno Das pessoas Que estavam na disputa E não propriamente Dos projetos políticos Que estavam Em disputa Falta muito ainda Amadurecer Quanto Quanto As ideias O conjunto De proposta De cada partido E Rodrigo colocava Dessa cultura Maléfica No meu entendimento Da sociedade brasileira De votar Exclusivamente Em pessoas Esse ponto Deve ser um dos pontos Atacados pela reforma Política É preciso que a gente Aprenda a votar Num conjunto De ideias Representadas Por um partido Ou por um conjunto De partidos Que tem uma tendência A pensar mais Com um determinado Conjunto De ideias Então Nesse campo Eu acho que Nós só teremos Reforma política Se houver Mobilização social Para ela A reforma política Está acima dos partidos Está acima dos grupos Políticos Ela é da sociedade E só vai acontecer Se a sociedade Se mobilizar Ponto A outra Questão é A presidenta Não terá força Suficiente Para fazer A reforma Sozinha Apesar de ter Demarcado isso Com uma intenção Muito clara A sociedade Precisa dizer O que ela quer De reforma política Precisa pensar Quebrar Essa concepção De que os partidos São ruins Para a democracia Isso não é verdade Os partidos São importantíssimos Para a democracia Sem partido político Não há democracia A mídia Tem trabalhado Incisivamente Na fragilização Dos partidos políticos Esse é um perigo Para a nossa democracia Então eu acho Que a sociedade Precisa se engajar mais Consolidou A ideia De que a reforma É necessária E agora Precisa avançar Em que pontos É que ela quer Que sejam mudados Muito bem Nós passamos então Dentro desse Raciocínio Que você está desenvolvendo Pela ação Seria isso Uma ação Popular Uma ação social Não uma ação No sentido De um processo Como a gente tem Estudantes de direito Aqui Podemos ser levados A pensar isso Mas uma ação No sentido De fazer Alguma coisa De se posicionar E da mesma forma Que nós temos Às vezes Uma pessoa se posicionando Nós temos também A omissão Que é a pessoa Optando por não Se posicionar E a gente também Viu isso de forma Muito clara Nós tivemos Grande parte Da população Assim como nós temos Também Grande parte Da população Que prefere Se abster Que prefere Se omitir Quando chega Num processo eleitoral Rodrigo Do seu ponto De vista Essa omissão Ela seria Benéfica Maléfica Agora uma coisa É clara A omissão As pessoas que se omitem É porque não estão Satisfeitas com o processo Mas na verdade Ao invés de se omitir Elas deviam fazer Alguma coisa Para mudar Bom Professor Douglas Esse Tocou num assunto Muito interessante Porque ele vai Trabalhar aí A questão Do indivíduo E eu acho Isso importante Eu gosto muito Desse enfoque Bom Aí vem Algumas Pontuações Que devem ser feitas Com relação Até o processo Eleitoral No Brasil O que a Verônica Falou Foi muito interessante A gente fala Reforma tem que mudar Tem que mudar Mas vamos pensar Mudar o que Ela colocou O caminho Que ela colocou ali Foi da Da questão Da representatividade As pessoas Devem buscar Uma participação Político-partidária Mais efetiva Para trabalhar Dentro dos partidos Proposta Eu concordo Com ela No seguinte ponto Realmente Se você Se a gente analisar Mais profundamente Vamos ver Que não precisaria Fazer reforma Nesse sentido Se as pessoas Pensassem Da seguinte forma A população Pensassem Da seguinte forma Bom Eu percebo Que quando eu voto O meu voto Na verdade Ele está indo Para uma coligação Ou para um partido Específico Correto? Para uma coligação De partidos Ou para um partido Específico E é O total A proporção Total Desses votos Para esta gremiação Que vai Colocar lá No parlamento Preencher as cadeiras Do parlamento Com uma determinada Quantidade Maior Ou menor De representantes Correto? Então se a pessoa Tivesse essa consciência O que ele faria? Bom Eu vou procurar Então Influenciar Dentro do partido Então eu vou me filiar A um partido Eu vou procurar Trabalhar ali Propostas Que realmente Sejam diferenciadas Correto? Vou buscar Participar ali Para que escolhamos Dentro daquela Gremiação Pessoas que realmente Tem comprometimento Com aquelas propostas Com aquelas ideologias Que eu defendo E nós vamos conseguir Reverter Lógico Gradativamente O cenário Aí não precisaria Nem mudar Sistema Pode deixar Do jeitinho Que está Correto? A pessoa vai se engajar Na vida Político Partidária Para tentar Fazer Prevalecer Aquilo que ele Entende Que é o que é Correto Para a sociedade Ele Indivíduo Ele vai Buscar isso aí E outros indivíduos Que tem o mesmo Objetivo Indivíduos que tem Um objetivo Contrário Também Outras Agremiações Eles vão Produzir mudanças Alterações No quadro Sem necessariamente Precisar de uma Reforma política Ou seja Uma mudança No indivíduo Que se irradia Para a coletividade Mas O que acontece É que muitas vezes Nós sempre Temos aquela visão De que a população É imatura De que a população Não está preparada Não é? Historicamente no Brasil A gente tem esse problema O Estado Ele sempre parte Do princípio De que a população É imatura Que a população Ainda não está preparada Ainda não tem condição De fazer isso E fica se atrasando Esses movimentos Então a gente fica imaginando Não vamos mudar A lei que resolve Por isso que o Brasil É um país Onde tem uma produção Legislativa É talvez Uma das maiores do mundo Se produz lei demais Se produz norma demais E se muda muito pouco As coisas As instituições A forma De aquisição E manutenção Do poder Ela muda muito pouco Historicamente Você tem Uma continuidade Que se arrasta Historicamente No Brasil Em função disso Então se pensarmos bem Não precisaria Ter uma reforma política Se for analisar Esse aspecto Quando eu voto Em alguém Na verdade Estou votando Na coligação Ou no partido Então o que eu vou fazer Eu vou entrar Dentro do partido Vou começar A gerar uma mudança Lá dentro Correto Não vou deixar Que oportunistas Entrem no partido Simplesmente Para conseguir voto E se eleger Entendeu Então eu vou trabalhar Dessa forma Aí algumas pessoas Falam assim Ah Rodrigo Mas isso nunca Vai acontecer Porque o povo Não vai passar A fazer isso Então vamos mudar O sistema Que aí quem sabe A gente começa A sensibilizar as pessoas Aí a gente começa A trabalhar A mudança de sistemas Mas eu estou mostrando Só como que a coisa Poderia acontecer Aí você falou comigo Das pessoas Que preferem se abster Correto Que é uma Não é isso que você falou Que é uma forma Da pessoa também Mostrar que não Está satisfeita Talvez não Talvez não Porque se nós Analisarmos bem Essa coisa da política Da política partidária Ou da política de governo Ela não tem que ser Uma vocação De toda a população Nem que pese As pessoas que sejam Contrárias a essa tese Ela não tem de ser Uma vocação Você não é obrigado A ter uma vocação Político partidária Na minha concepção Você pode ser Aquela pessoa Que simplesmente Quer viver a sua vida Quer ter o seu trabalho Quer produzir Algum sustento Produzir alguma riqueza Contribuir Através dos seus impostos Através da sua participação Em associações Em ONGs Ou nem isso É um direito Que a pessoa tem Não no Brasil Não no Brasil Não é o tema hoje Mas aí entra a questão Por exemplo De voto obrigatório E outras coisas mais O Estado Ele quer forçar A população A ter uma participação Política ativa É complicado isso Talvez fosse mais interessante Incentivar Uma participação Política Consciente Voluntária Emancipadora Emancipadora Correto Das pessoas que realmente Se sentem vocacionadas Vocação é chamado Se sentem realmente Chamadas Para aquele trabalho Para aquela Ação social Direta Partidária Política Ele ingressar Ali no movimento Ele ingressar Ali nas bases Começar Essa mudança De mente Mas para isso Precisaria De o Estado Mudar A visão Que ele tem Em relação A sua população A população do país Para ter uma população Que ela precisa Se emancipada Ela precisa Se tornar Livre De certas amarras Eu uso Muito como exemplo A questão da escravidão No Brasil O Brasil Foi o último país Do mundo Ao penúltimo A libertar Seus escravos Por que? Porque considerava Que o povo Não está preparado As estruturas Não estão preparadas E com isso Retardou O Brasil Perdeu o curso Da história Perdeu o trem Da história Ali naquele momento Isso custou Séculos De desenvolvimento Para o Brasil E muitas vezes Nós continuamos Hoje assim A gente quer mudar Sistema A gente quer mudar A lei Mas não Preocupamos Em mudar A nossa visão Daquilo que a gente Tem hoje Ou como que a gente Pode transformar Dentro desse próprio sistema Então é algo a se pensar Não que a reforma política Não seja necessária Mas é aquilo que eu falei No início Quais aspectos Da reforma política Que são realmente necessários Que são realmente Emancipadores Ou vai ser simplesmente Uma troca de regra Nós vamos trocar a regra E depois troca outra regra E troca outra regra E a coisa não tem fim E a gente não tem E a gente não tem uma sociedade Emancipada Que eu vi na fala Da Verônica Essa preocupação dela Eu acho justa De ter uma sociedade Emancipada Ter uma sociedade Participativa Mas que seja voluntária Que seja algo realmente De vocação E não de obrigação Não de imposição Não de modelos Não de regras Eu acho que está muito mais Isso é algo Que vocês No meio aqui Universitário No meio acadêmico Devem refletir Sobre isso E transmitir isso As pessoas De modo geral Vocês têm um papel Muito grande disso De semear Essa visão Emancipadora Da população Muito bem Nós temos aqui Perguntas agora Dos nossos alunos Professor Douglas Meu nome é Diego Eu sou acadêmico Do quarto período De direito E foi dito Que o povo brasileiro Ele tem um anseio Para uma reforma política Certo? Mas não sabe Exatamente quais aspectos Ele quer mudar Ele sabe Que ele quer Ele quer a mudança Mas ele não sabe Qual aspecto Da mudança Será mais relevante Ou vai trazer Mais benefícios Para ele E diante dos temas Abordados Diante do exposto Eu gostaria de saber Quais desses aspectos Merecem uma atenção maior Na questão da reforma Política Quais desses aspectos Merecem um foco Realmente desses reformadores Muito bem Eu repasso a pergunta Para nosso estudante de direito Vamos deixar estudante de direito Responder a essa pergunta Verônica E aí Quais aspectos Que no ponto de vista De um acadêmico Você acha Na sua opinião Precisa mudar Olha Dentre tudo O que é pautado Para a reforma política Eu penso Que dois temas São relevantíssimos O primeiro dele Trata da democratização Verdadeira Das funções públicas Que para mim Passa pelo financiamento Das campanhas eleitorais Talvez a crise Talvez não Eu acredito Que certamente A crise De representatividade Que a gente vive Decorre do fato De que Uma parcela Significativa Dos nossos parlamentares Eles são eleitos Em razão Do poder econômico Que conseguem ter No processo eleitoral Quando esses parlamentares Apesar de eleitos Pelo voto da população Chegam ao poder Eles trazem consigo A obrigação De representar Mais do que o povo Que lhe deu o voto Aqueles que financiaram As suas campanhas Então É o financiamento Privado de campanha Na modalidade Que é feita Hoje no Brasil Especialmente Pelas pessoas jurídicas Pelas grandes empresas Que colocam Um número reduzido De grandes empreiteiras Nacionais Como as grandes Doadoras da campanha Faz com que a gente Tenha um poder político Exacerbado Um poder político Grande em nome De empresários Que manipulam O mandato Verdadeiramente popular Daqueles que eles Financiaram E aí nasce também A corrupção Essa é a origem Da corrupção Porque esses Empresários Que doam Contias Enormes Para campanhas Eleitorais Eles têm Pautas A serem definidas Tanto no congresso Como também São eles Que elaboram Os mais Variados Caminhos De fraudar Licitações públicas De intervir No serviço público Financiamento De campanha Para mim É peça-chave Para a gente Atingir A corrupção E também Para a gente Democratizar o poder E romper Essa barreira Da representatividade Porque no atual sistema Com financiamento Privado de empresas Você tem Um mecanismo Que gera corrupção Que gera fraude Na licitação E um mecanismo Que desvirtua A função Da representatividade Popular Na medida Que os eleitos Passam a representar Os interesses Daqueles Que financiaram Suas campanhas O segundo ponto Que eu entendo Que é chave Numa reforma política É quanto ao sistema De votação O Rodrigo colocou Na fala dele Que a gente tem hoje Um sistema chamado Proporcional Para as esferas Legislativas Com exceção do Senado E um sistema Majoritário Para a eleição De prefeito Governador E presidente No sistema Proporcional A gente Elege Um quantitativo De pessoas De acordo Com a votação Que cada partido Tem No majoritário Elege um Um prefeito Governador Um presidente No proporcional Não Você elege Uma diversidade Maior Proporcional Aos votos Que receberam Contrapondo A essa proposta A gente tem A ideia Do voto Distrital Que eu considero Um tanto quanto Perigoso Porque no voto Distrital Passaria a ser Tudo majoritário Nós pegaríamos As 513 cadeiras Do congresso Nacional Aliás Da câmara federal Que tem mais 81 senadores Dividiríamos o Brasil Em 513 pedaços E cada pedacinha Ia escolher Um deputado federal Imagine que nesse pedaço Aqui da nossa região De Valadares E mais uma ou duas cidades Nós tenhamos 20 candidatos A deputado federal E o que tiver mais voto Tem aí na casa De 15% dos votos Esse teve mais voto Esse vai Os outros Todos os votos Não servem para nada A representatividade De 85% Da população Passaria a não valer Para nada Hoje não Hoje o estado todo Vota Numa coligação E os votos Que não conseguiu Eleger o seu deputado Mas eles somam Para formar O quociente eleitoral E eleger Os mais votados Daquela coligação Eu particularmente Sou contra o voto distrital Nessa modalidade Puro Defendo E aí O teleespetador E vocês que são estudantes Podem pesquisar mais A proposta Da coalizão Da CNBB Da OAB E das outras entidades Que defende O voto Em lista Fechada Em primeiro turno No partido político E no segundo turno E um segundo turno Para as cadeiras Do parlamento Em lista aberta É uma proposta Super interessante No primeiro turno A gente votaria Para os legisladores Em um partido político Vou votar No partido tal No primeiro turno Esse partido Conseguiu Dez cadeiras E quando for no segundo turno Eu pego aquela lista Do partido E vou definir Quem dos nomes Que o partido indicou Eu quero que ocupe Aquelas dez cadeiras Então eu penso Que a reforma Pode passar por aí Mas me manifesto Nesse sentido Que os dois temas Mais relevantes É o financiamento De campanha E é o sistema eleitoral Nesse Dicotomia Entre O voto majoritário Distrital E o voto proporcional Muito bem Pessoal O programa Questão de direito Volta já Estamos de volta Com o programa Questão de direito Quero cumprimentar Aqui Já que nós estamos Chegando ao nosso final Infelizmente O último bloco Aos alunos Que participaram Conosco aqui Aos componentes Aqui Na nossa bancada E nós vamos iniciar Esse bloco Já com as perguntas Dos nossos estudantes De direito Porque de fato É o que nós Trabalhamos aqui O conhecimento Ele gera A dúvida O conhecimento Ele traz Eu diria também A libertação Da pessoa E essa libertação Ela ocorre através Da dúvida Por incrível que pareça Porque são as perguntas Que de fato Movem o mundo Então eu queria repassar Agora a oportunidade Para o nosso estudante De direito Fazer uma pergunta Professor Meu nome é João Paulo Sou aluno Do quarto período De direita Univale E gostaria de perguntar Qual que é a relevância Da reforma política Para a sociedade Boa pergunta Relevância da reforma política Para a sociedade E aí Rodrigo Na sua opinião Muito bem professor Vamos pensar o seguinte Primeiro É ter que ver Que tipo de reforma Vai ser feita Para a gente ser bem específico Vamos tratar do assunto Que foi abordado Pela colega ali Sobre a questão Por exemplo De eleições proporcionais Correto Imagine que essa proposta Da Essa proposta de coalizão democrática Capitaneada pela OAB E outras instituições Ela venha a prevalecer Correto Vamos ver o impacto disso Para a sociedade O que vai acontecer Bom Atualmente você tem eleições Em dois turnos Para a majoritária Correto Para o executivo E senado O senado você não tem Segundo turno Mas para o executivo Tem dois turnos Para prefeito Governador Presidente da república Muito bem Na agressão proporcional A pessoa vai votar Primeiro Na agremiação partidária Então ele vai ter que olhar Observar bem Ele vai ter que escolher Um partido Correto E num segundo turno Ele vai escolher Uma Pessoa Então o que acontece Nesse primeiro turno Nessa primeira rodada Já vai ficar definido Olha A agremiação partidária tal Vai ter Quinze cadeiras A outra vai ter vinte A outra vai ter cinco A outra vai ter uma Correto Já definiu ali No segundo Na hora da votação Aí o que acontece Aquelas quinze Do partido A Por exemplo Partido A vai ter quinze cadeiras Aquelas quinze cadeiras Vão ser definidas Pelo número Entre os quinze mais votados Naquela agremiação Não é isso? Os quinze mais votados Exatamente No segundo turno Correto? É um avanço? É um avanço É uma forma De impulsionar As pessoas Ou de provocar Nas pessoas Um estímulo A procurar Conhecer mais As propostas Partidárias? É É uma forma Mas você vai falar Comigo assim Ela é imune De risco De crise De representatividade? Não Eu vou dar um exemplo Não quero fazer um contraponto Mas é só para mostrar Vamos imaginar Um caso clássico E um pouco distante Imagine um caso Por exemplo Do Tiririca Tiririca nós sabemos Que é um candidato Com a média De um milhão de votos Não é isso? Dessa média De um milhão de votos Muito bem Olha A primeira votação É para O partido Correto? Então você coloca lá O Tiririca No partido A Não é? E já estimula As pessoas Você fala ó Primeiro turno É partido A Porque é o partido Do Tiririca Certo? Segundo turno É o Tiririca Porque é o Tiririca Correto? Então quem quiser votar No Tiririca Simplesmente ele vai ter Um trabalho dobrado Um pouquinho Vai ter que votar primeiro No partido Tiririca E depois no Tiririca Não tira o culto A personalidade Não tira O foco Em pessoas Não significa Que a população Vai procurar Partidos Com determinada ideologia Ajuda a provocar Mas não é a solução Porque pode acontecer O brasileiro É mágico Em providenciar Esse jeitinho Ele é pródigo nisso Ele é desafiado Desde a colonização A driblar As imposições estatais Que sempre Começamos com as ordenações Manuelinas Filipinas Sempre aquele Calhamaço De leis Que ninguém Nunca consegue entender Então o camarada Tem que sobreviver O brasileiro Tem que sobreviver Apesar das leis Das regras Das muitas e muitas regras Então vamos criar Essa nova regrinha O que o brasileiro Vai ter que fazer? Vai ter que criar Uma alternativa Para lidar com ela Então se ele quiser Eleger o Tiririca Ele vai ter que fazer Uma campanha primeiro Para o partido O Tiririca Mostrar Esse é o partido Do Tiririca Vai acontecer isso Esse é o partido Do fulano E no segundo turno É o próprio fulano Porque agora realmente Vai ter assim Uma preliminar E depois aquela satisfação Agora eu votei no fulano Agora eu concretizei Esse é um contraponto Agora serve de estímulo As pessoas aderirem A bandeiras partidárias A bandeiras ideológicas A causa É um estímulo Claro que é Agora você fala comigo É a solução do problema? Bom, aí vamos ter que Fazer um estudo Uma análise Um pouco mais profunda A mesma coisa Para o financiamento De pesquisas Para o financiamento De eleições A mesma coisa Envolve Divulgação de pesquisa Eleitoral Tem toda uma Tem toda uma Uma análise Que tem que ser feita E não é simplesmente Vamos mudar a regra Que vai resolver É isso que eu quero Acho que essa é a minha Fala principal aqui Nós temos que ter muito cuidado Com isso Mudar a regra Resolve Porque sempre existe Um atalho Para se driblar As regras Acho que a coisa vai muito mais De um trabalho individual Trabalho de conscientização De amadurecimento mesmo A verdade é que Nenhum sistema Ele é infalível A gente passa Por um momento De adaptação A gente passa Por um momento De experiência Até chegar no momento Da prática De fato Para a gente saber Se a mudança Ela vai ser real Se a mudança Ela vai ser benéfica E se a mudança Ela vai trazer Realmente uma evolução Eu queria que Mais um aluno Fizesse Mais uma pergunta Eu sou aluno Igor Vieira Braga Estou cursando O quarto período De direito Da Unival Eu quero fazer A seguinte Pergunta Quanto ao financiamento Das campanhas Quais as propostas Que mais São mais necessárias Para o Brasil Ótimo Diante desse Desse quadro pessoal Porque o que se discute Muito Na reforma política Também Que a reforma política Ela seria Para se Tentar evitar A corrupção E como já foi dito É que o financiamento De campanha Ele de fato Em nada Ele ajuda A combater A corrupção Como é que você Se posiciona Com relação a isso Verônica Primeiro Quando se trata De financiamento De campanha A gente tem Basicamente Três propostas Em relação a esse tema Primeiro é Permanecer Como está Com um financiamento Que é misto No nome Mas na prática Não é Porque disse Que é misto Porque tem Uma parte Uma pequena Contribuição pública Do fundo partidário E o restante É feito Por pessoas físicas Ou jurídicas Diretamente aos partidos Políticos Ou aos candidatos Na prática O recurso Do fundo partidário Não chega As campanhas Eleitorais Ela fica ali Muito presa A manutenção Dos diretórios Dos partidos Isso é como Funciona hoje Tem uma proposta De que o financiamento Seja exclusivamente Público Ou seja No orçamento Geral Da União Seria destinado Uma fatia De recursos Para financiar As campanhas Eleitorais De todos os candidatos Do país Aí disse Mas isto é um Desperdício De dinheiro público E eu pergunto Ora Na prática Hoje em dia As campanhas Eleitorais Já são financiadas Com recursos públicos Só que a forma Que ela sai Não é diretamente Uma forma legítima Pelo orçamento Da União É pelo ralo Da corrupção A outra proposta E aí Esse financiamento Na proposta Exclusivamente Pública Ele é limitado A um valor Por certos candidatos E as pessoas Jurídicas E pessoas físicas Não poderiam Contribuir A outra proposta Que seria criado Um fundo De campanhas Eleitorais Onde as empresas E as pessoas Poderiam doar Para este fundo Mas não Poderiam doar Diretamente Para candidatos E partidos Quem quer Contribuir Com o processo Eleitoral Doava uma quantia De dinheiro Para esse fundo E a justiça eleitoral Distribuía isso Uniformemente E há ainda A proposta Que inclusive A OAB Chegou a entrar No Supremo Tribunal Federal Com uma ADI Uma ação direta De inconstitucionalidade Que é de vetar O financiamento Privado Das pessoas Jurídicas Para as campanhas Eleitorais Ou seja As empresas Estariam proibidas De doar recurso Para a campanha Eleitoral Nessa ação O STF Já vem discutindo Isso Há algum tempo E hoje Ela está parada Na mesa Do Gilmar Mendes Gilmar desde fevereiro Que está analisando O voto dele Ele não concluiu Mas na verdade Está 4 a 1 Dos ministros Que já votaram 4 dizendo Que o financiamento Por pessoa Jurídica Por empresa Desequilibra O sistema democrático E portanto É inconstitucional E um ministro Que salvo engano Teoriza Vaz Dizendo Que ele é compatível Com a constituição A OAB E a CNBB Nessa proposta Da coalizão Ela apresenta Uma proposta Que é a seguinte As pessoas Jurídicas As empresas Seriam proibidas De doar recurso Para a campanha eleitoral E as pessoas Físicas Passam a ter direito De doar Diretamente pro partido Diretamente pro candidato De sua preferência Mas limitado A um valor De 700 reais Por pessoa E ainda limitado A um valor De até 40% Do financiamento Total do candidato O outro 60% Deveria vir De origem pública Então essas são propostas Que requer Uma discussão maior Eu particularmente Fecho questão Com a defesa Da proibição Das empresas Contribuírem Porque as empresas Empresário Em geral Ele não contribui Ele investe E se está investindo É com algum interesse E esse interesse No meu entendimento Em geral Ele é Ruim Para a democracia De fato A discussão nossa Aqui É no sentido De alertar Você que está Nos assistindo É no sentido De trazer Um conhecimento Maior Para os nossos Alunos Do curso De Direito Da Univale E esperamos Que tenhamos Contribuído Para que você Possa amadurecer Essa ideia Pensar com você Refletir Se posicionar E você ser Um agente Multiplicador Daquilo que você Acredita Nós estamos Curtindo a reforma Política E a reforma Política Acredito eu Que o maior Anseio da população É uma reforma Que venha Combater a corrupção Porque o povo Está cansado De ouvir Falar de desvio Do dinheiro público Isso não é bom Para ninguém Isso só faz Aumentar os impostos Isso só faz Subir Ao preço das coisas A inflação E outras situações Que você Que está Nos assistindo Está cansado De saber O programa Questão de Direito Ele tem Esse foco O programa Questão de Direito Ele tem Esse objetivo Trazer Para toda a comunidade Valadarense De uma forma A técnica De uma forma Popular O estudo científico Da matéria Discussão Com relação a matéria E nós temos Uma parceria Com a TV Univale E nós estamos Aqui para isso Nós estamos Chegando ao final Desse programa Eu queria agradecer Ao Rodrigo Ele é diretor-geral Da Câmara Municipal De Governador Valadares A casa legislativa Aqui da nossa cidade Eu queria agradecer A aluna Acadêmica de Direito Verônica Que nos ajudou Tanto aí Também Trazendo as suas ideias Eu queria agradecer Pessoal aí Os alunos Do quarto período De Direito Aqui da Univale Do Matutino O programa Questão de Direito Fica por aqui E nós nos encontramos No próximo programa Um abraço a todos E até lá Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos